A Juliana, você vai viajar? É, eu vou viajar amanhã logo cedo, é rápido, mas eu não quero chamar a atenção da minha mãe. Vai me dizer que é namorado novo. Ah, encontro secreto é, Juliana. Diego, até você é... é um encontro secreto sim, mas não do jeito que vocês estão pensando. Não tem namorado nenhum nessa história. E pra que é tanto segredo? Tá, eu vou contar. Até porque eu vou precisar de ajuda, mas... Diego, Cecília, vocês têm que prometer, vocês têm que jurar que vocês não vão contar nada pra ninguém. Não é por mim? Meu Deus, que tanto mistério é esse? Ah, é, então foi isso, né? Foi isso que ele falou. Ele falou que não vem, né, mas que a Yasmin vem com a tia. Ah, deve estar chegando aí, então. Bom, Marina, eu queria falar com você um assunto... Ué, é importante. Eita, eita, minha bolachinha! Oi! Oi! Oi, é, é, eu tinha, eu tava... Onde é que você tava? Onde é que você tava? Eu tava te procurando tanto depois da minha aula de Cade Sanf, né? Eu aprendi umas manobras, umas manobras que você tem que ver. Você tem que ver. Tá. Poxa, Fernandinho, será que não pode ser depois? É que eu tô com uma amiga que ela tá um pouco apressada e quem sabe... Ah, que pena, que pena, mas não. Não dá, não dá que pena, né? A gente tem que mostrar. Vamos lá, Bruno, então, né? Vem com a gente, Bruno, deixa eu de ser bobo. Vai lá, ô, querida, vamos. Tchau. O que que tá acontecendo? Tô entendendo nada. Tá acontecendo que a gente tá sozinho. Não, Mariana, não foge de mim, por favor. Eu pedi pra Domingos te trazer aqui porque... Eu preciso muito de dizer uma parada. Eu acho que o restaurante deve ficar bem no meio do movimento. Eu também acho isso, sabe? Um lugar que a gente passa bastante gente, tráfego intenso, peito... Claro, ele tem que ficar a vista de todo mundo. Com as pessoas que estavam circulando em volta, essa era garantia de sucesso. Deram muitos trabalhadores em volta, hein? Ai, olha, trabalhador, eu conheço essa raça, viu, Oswardão? Eu sei, trabalhador é uma raça assim, sabe? Chega hora do almoço, eles pisam fundo e vão queimando pneu atrás da boia. Queimando pneu? É, maneiro de dizer, assim, de falar, maneiro. É como diria o meu tio Zangão. Meio-dia, panela no fogo, bucho vazio. Ô, Oswardo, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Assim, você acha que de final de semana, por exemplo, você acha quente? Com certeza, as pessoas vêm juntas, comer, a família, essas coisas. Então, no caso, é bom ter bastante vaga pra cá. Ah, não, com isso o senhor não se preocupe. O nosso estacionamento é muito amplo, não se preocupe. E, então, quer dizer que o ponto é bom mesmo? Oswardão decidiu, vamos fechar com você aqui agora, vai ser. Eu sabia que hoje era um dia de sorte. Eu também. Meus parabéns. Obrigado. O senhor é o primeiro investidor do shopping que brotará no solo do Múltipla Escolha. Ô, 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 ô. E, ô, o quê? Como é que é? No shopping? No Múltipla Escolha? Enquanto meu irmão tá ocupado em construir um shopping ao lado do colégio, eu vou fugir rapidinho lá pro Ceará e vou pegar os meus sobrinhos. Quer dizer que os filhos da Iriacema com o seu irmão... Vão vim pra cidade e vão morar aqui com a gente. Quando eu te conheci aqui em Canoa Quebrada, eu fiquei muito amardão do seu jeito, Marina. O que é isso, Alex? É sério. Você é uma menina tão especial, é doce, mas ao mesmo tempo guerreira, batalhadora. A gente faz o que pode, né? E ainda bem morada. Obrigada, Alex. Eu... Olha, eu te acho muito legal também. Esse ano tá sendo muito diferente pra mim. Normalmente eu fico mais na minha, sabe? E dessa vez eu fiz uma porção de amigos. Amigos? É. A Domingas, a Filipa, você... Eu não quero ser seu amigo. Não? Não. Eu quero ser seu namorado. Eu quero ficar com você, Marina. Pelo menos enquanto eu estiver aqui. Enquanto a gente tá aqui, curtindo... Esse clima lindo, essa praia mágica. Me diz, Marina. Você quer ficar comigo? Vamos ficar junto. E aí